Enquanto uma autoridade comete homicídio e o governo responder ficando omisso Vamos ter casos de abusos e assassinatos, cê sabe quem vai morrer e não é de coronavírus E aí, como é que cê tá? Tá tudo bem com você? Eu espero que sim, é quem fala é um só do canal Estação Arte E hoje a gente vai assistir juntos aqui o som novo do Costa Gold, o Paita1, o nome desse som aqui Participação do Papatinho, MC Caveirinha e Lennon Três participações pesadas aí no som, tá no primeiro em alta, deve tá rajada E vamos ver como é que tá esse som aqui Mas antes de começar a react, eu quero saber de você Se você gostaria que eu fizesse uma live sobre esse álbum inteiro, o auge, né? Que o Costa Gold postou Provavelmente eu vou fazer react a mais de uma música, mas não vou reagir ao álbum inteiro Então eu gostaria de saber se você topa participar de uma live Deixa aí nos comentários, vai ser muito importante pra mim decidir se eu vou fazer a live hoje às 20 horas, sim ou não E também muito importante, se você não for inscrito no canal Eu te convido a ser inscrito, assim você fica por dentro de todos os lançamentos aí do cenário do rap do Trap BR E também de algumas coisas a mais aí que eu acabo postando referente ao cenário e reflexões sobre música Enfim, fica aí inscrito no canal que você não vai se arrepender, demorou? Bora assistir aqui então Um, dois, três e play Bora Puxa 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 Pra hoje eu fazer a BM roncar Quem sai do nada com apetite é um rei Que faz história pra esses boy contar Por isso que maloca brinda a taça Big pra comédia sem ideia Caveirinho mais real que não disfarça Por isso que vejo os mordes a testa Quando me vê um preto de quebrada Trabalhando muito projeção Mas não sabe da vivência E hoje eu tô forte é porque já aguentei 12 reais Uma casa nova pra minha coroa Hoje difícil hoje é passar vontade E a sonja ela me liga porque Ela sabe que eu tenho dom Esse moleque tá voando mano Fora do tempo Pra fechar no tempo muito pesado Hoje nós tá passando só pra dizer que o pai tá on De novo Tá o Caveirinha, tá o L7 Nog de BM ou de Volvo Quem nunca passou sufoco não entende a vitória Duvido que ela não olha Faço grana, mas não é jogando bola Brota que nós desenrola Cordão de ouro, dedeiro e pingente Mas é diferente Se é que tu entende Sabe que a mente tá anos à frente Pela de Prada Eu tô de frente Gafa na cara Virando game Vida é um jogo Ouço de game Papatinho Caveirinha É simbaio É simbaio Pai tá jogando Pai tá jogadão de Nike Pai tá jogadão de Nike Ela que é roupa da moda Tá brincando até meu like L7 me namora Mas não olhava quando eu só tinha bike Linda eu tô saindo fora Globo a gente se vê por aqui Muito bom Pai tá jogadão de Nike Pai tá jogadão de Nike É pra um brabo Pai tá jogadão de Nike Pai tá jogadão de Nike Bumbo forte Bate a caixa Pedindo pro Predela Pegar leve É eu pego leve Mas meu nível não abaixa Eu pego leve Mas não esqueça Pantilar Ninguém que esses caras Se contenta Caneta relaxa Último da track Predela Black belt Pabata L7 Caveira na faixa Faixa preta Minha caneta Mercedona Ronca forte Tem coisa que não combina Tipo Playboy de Lacoste Segura o beat Solta Real Ficou bravo Mano Não tem como não ser fã Do Caveirinha né mano E muito massa Eles colocarem Aquele corte ali Dele falando que Ficou feliz Que eles curtem O trampo dele Porque ele também gosta Do trampo Do Costa Gold Tá ligado Então achei muito massa Isso que eles colocaram Dentro do som Eu acho que a vibe Casou demais Eles conseguiram O refrão do Caveirinha Conseguiu deixar a música Mais envolvente ainda Curti muito Teve uma parte que eu falei Que ele saiu do tempo É que ele tá Ele dá uma pausa Pra entrar no contratempo Tá ligado Não é que fosse Desencaixado com o beat Não foi isso que eu quis dizer É que ele dá uma pausa Pra falar que o pai tá on Tá ligado Então é uma coisa Que é o contrário mano Tu tem que ter muita rítmica Pra fazer Uma técnica Parecida com aquela ali Que o Caveirinha fez Então achei muito massa Também Acho que todos vieram Muito bem na track Somzaço A qualidade do clipe Também Tem um momento Que tem uma câmera ali Que tem uma qualidade a mais Muito boa mesmo Então curti demais Tanto a parte sonora Quanto a parte visual Bem curioso Pelas próximas músicas Mas essa aí Com certeza Merece ser hit Gostei demais do som E essa foi minha reação Espero que você tenha gostado Se você gostou Muito importante Clicar em curtir Aqui embaixo Que me ajuda a chegar Em outras pessoas E também se inscrever No canal Se ainda não for inscrito Não esquece de deixar Seu comentário Se você quer que tenha Uma live Sobre esse álbum Inteiro O auge completo Deixa aí o comentário Aí embaixo Que vai me ajudar A decidir se eu vou fazer Ou não Essa live Demorou Até o próximo vídeo Muito obrigado É nóis Tchau